Olá queridos, bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou ensinar para vocês desde a massa até chegar lá no pote um bolo de cenoura sem erros, fofinho, maravilhoso, com as proporções certinhas para vocês não errarem, então fica ligadinho para vocês conferirem a receita e ver como que eu faço também, como eu monto essa belezura no pote, tá bom? E olha só que fofura esse bolo, vocês vão ver no pote que delícia de comer. Vamos embora para a receita, meu povo? Então vamos lá, no liquidificador vocês vão colocar quatro ovos, vai colocar uma xícara de açúcar, eu gosto de colocar e bater a xícara, a xícara, eu gosto de bater o açúcar com o ovo antes para dar aquela cremosidade, mas aí é uma questão minha, se vocês quiserem, vocês podem colocar tudo de uma vez, tá bom? Tendo feito isso, gente, vocês pulam essa parte do leite, eu coloco meia xícara de óleo, tá bom? E coloco, agrego minha cenoura também, cortada em rodelas, e aí eu bato até não ficar nenhum gruminho de cenoura, até dissolver a cenoura todinha. O leite eu coloquei aí, mas geralmente eu não coloco leite, porque o leite faz com que a massa fique mais dura, às vezes não dá certo, então esse bolo de cenoura é sem leite, tá bom? Não coloquem leite, eu vou deixar os ingredientes certinho na descrição do vídeo. E aí, como vocês podem ver, eu vou batendo bem, até dissolver todinha a minha cenoura nessa mistura aí, tá vendo que até mudou a coloração, ficou uma espuma bem bacana. Aí no meu bolzinho, eu tenho duas xícaras de farinha de trigo misturado já com uma colher de sopa de fermento em pó, tá bom? Aí essa mistura que você bateu no liquidificador, você vai pegar um fuê e vai agregar, vai misturar bem, até que não fique nem um gruminho, até que fique uma massa totalmente homogênea. E aí vocês podem ver que massa linda, gente, que massa linda. Façam na casa de vocês, eu sempre fazia e vira e mexe eu errava, agora eu não erro mais porque eu peso a cenoura, tá bom? Eu peso a cenoura e aí não tem como errar, o bolo fica fofíssimo mesmo. Aí ó, vocês podem ver que tá pronta a minha massa, bem bonita. A minha forno untada com margarina eu já despejo, o meu forno já tá aquecendo a mais ou menos uns 10 minutos a 180 graus. Dou uma batidinha de leve. E aí eu já tô mostrando pra vocês o bolo esfarelado, porque eu usei essa massa pra fazer bolo no pote, tá bom? Usei pra fazer bolo no pote, olha que bolo lindo, fica maravilhoso. Mostrei pra vocês aí o brigadeiro gourmet, que já tem a receitinha no canal, então eu usei esse brigadeiro pra fazer o bolo no pote de cenoura com brigadeiro gourmet. Olha que brigadeiro lindo, gente. Tô mostrando aí pra vocês e a gente já tem a receita no canal. Pense no brigadeiro bom, ô brigadeiro bom. A massa ficou linda, maravilhosa. Eu trituro essa massa no processador. Caso vocês queiram, pode triturar também no liquidificador. Mas eu trituro no processador, tá bom? E aí eu já tô colocando meu brigadeiro no fundo do potinho. Pega essa colherzinha aí de sorvete que eu uso pra fazer os meus bolos, montar os meus bolos no pote, tá bom? E aí tô montando e aí eu resolvi mostrar pra vocês o que que eu fiz com esse bolo. Eu ia colocar somente a receita, mas eu falei, ah, eu vou montar e vou mostrar pro pessoal aí que tá interessado de como eu monto meus bolos de cenoura com brigadeiro gourmet. Pensa num bolo gostoso e pensa num cheiro maravilhoso. Vale a pena pra você que quer fazer e vender. É uma massa super simples, um recheio também super simples. Porém, delicioso de gostoso. Muito, muito, muito bom. E aí eu vou demonstrando pra vocês como eu monto o meu bolo de cenoura com brigadeiro gourmet no pote. Gravei montando aí uns quatro bolos no pote pra vocês verem como faz, né? Até como dica. Cada um tem um jeitinho, né? Mas eu deixei aí como dica pra vocês verem aí a facilidade. A gente começa de um jeito, vai aperfeiçoando. A gente também tem... Cada um tem o nosso jeitinho, mas vale muito a pena a gente conferir o jeitinho dos outros e a gente vai pegando o nosso, tá bom? Então acompanha aí no vídeo eu montando os nossos bolinhos maravilhosos. Tchau. 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 Então pessoal, tá aí o resultado do nosso bolo de cenoura de liquidificador que ficou maravilhoso e virou um bolo no pote, tá bom? Espero muito que tenha agregado aí conhecimento pra vocês, tenha dado ideias pra você fazer e vender. Tenho certeza que vai fazer muito sucesso, tá bom? Fazendo aí, ó, o resultado do nosso bolo de cenoura que dá pra tomar com capuzinha, dá pra você fazer bolo de cenoura recheado, dá pra você também transformar em bolo no pote como eu fiz nesse vídeo. Espero muito que tenha agregado na vida de vocês, que vocês tenham aprendido aí mais com essa receita. Que Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo pra que possa chegar a mais pessoas. Tá aí pessoal, o resultado desse bolinho maravilhoso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.